Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gori, é isso aí, esse vídeo de hoje é um vídeo básico, né, e nós queremos primeiramente agradecer a todos vocês que sempre vejam, sempre veem, por favor Gori, olhe o português, sempre veem os nossos vídeos e acompanham as nossas postagens tanto no Instagram quanto aqui no YouTube e também lá no Twitter, no Facebook a gente tem ido pouco, eu diria muito pouco. A gente vai comentar hoje o último vídeo, lendo comentários e mostrando canais, mas hoje a gente não vai mostrar os canais, a gente vai ler os comentários de vocês e claro, vai mandar um salve para todos que estão aqui no canal do Gori sempre participando. Tá genial PT, novo canal, ele respondeu aqui a pergunta no último vídeo onde a gente perguntou sobre o AMV, ele disse que quer dizer Anime Video Music, ou seja, clipes de música da série anime, o série anime, clipes de uma série anime ao som de uma música, é isso daí. Pessoal do Explodindo a Vaca também sempre aparecendo por aqui, Explodindo a Vaca. Ele disse, como assim não tinha comentário do Explodindo a Vaca? E aí, não entendi essa, adorei o vídeo, assisti tudinho, legal você comentando e mostrando os canais dos amigos galerísticos, super abraço, amigo Gori, grande abraço ao Wagner e também ao Alexandre. Passou também no nosso vídeo a Maria de Fátima Martim, ela disse apenas, olá, boa noite, boa noite para você também, Maria Cota, minha querida. Senhor, entrego minha vida em tuas mãos. Boa noite, doutor Gori, curtindo mais um grande trabalho. Deus abençoe você, Deus abençoe nós todos. É, do canal. Senhor, entrego minha vida em tuas mãos. Marcelo, o pirata, ele disse, fala, só não escreveu mais nada. Teve aqui uma outra postagem, outro comentário do Tá Genial PT Novo Canal, eu tenho vários, tem de ver a descrição. Também criei porque a plataforma me deu um dos cinco cartões vermelhos sem justificação. Vários aqui que ele diz, são os vários canais onde a gente disse que ele tem bastante canal no YouTube. BL Souza Faz, olá meu amigo Gori, um abraço, rapaz. É admirável o seu talento, tem de desenvolver a criação de conteúdos, é isso que me traz sempre aqui para beber dessa água. Obrigado, saúde, sucesso e felicidades para nós todos, meu querido Benedito. Grande BL Souza Faz, bui youtuber 30, bui youtuber 30. Ele disse que ia diminuir o nome do canal, mas não diminuiu ainda, hein, vagabundo. Cadê? Diminuiu o bagulho lá, fica mais fácil da pessoa. Gente, quanto mais simples o nome do canal, mais fácil da pessoa gravar e depois fazer uma pesquisa. Porque tem hora que alguns canais que me seguiam eu vou procurar e eu não encontro os canais altos, cara. Não dá para achar o canal, mas enfim, vamos que vamos, bui youtuber 30. Fala meu amigo doutor Gori, pode deixar que eu vou estar diminuindo o nome. Eu já estava pensando nisso, eu até em trocar o nome do canal, mas por enquanto só vou diminuir o nome. Pode deixar que eu te chamo no PD, abraço, sucesso amigo. É, falou que eu diminuiu, mas não diminuiu, mas enfim, é isso daí. Ivanete de Oliveira Alves, obrigado por falar de mim, eu sempre me lembro de você, Ivanete, querida, minha fofa. Muito obrigado pela presença aqui no nosso vídeo. Flor Zosita Variedades, tenho amigos assim também, amigo nunca vi pessoalmente, porém tenho um sentimento familiar e achei muito boa a divulgação. Obrigado, Flor Zosita, obrigado pela presença. É, culinária e outros com a Ana De Vito. Boa noite, amigo. A esposa do Jovic me pediu ajuda, mas estou precisando de ajuda também. É, foi o que a culinária e outros Ana De Vito disse, eu também. Tá todo mundo precisando de ajuda nesse tempo de pandemia, né? Lembrando que quando nós gravamos esse vídeo, se você está vendo ele bem no futuro, no futuro bem distante, tinha pandemia, eu não sei se tem ainda, mas enfim. Boa noite, doutor Gori, as lives, é etnopoeta. Eu fiz uma live ontem, que eu estou gravando esse vídeo aqui hoje, ó, dia 18 de junho de 2020. Ontem, dia 17, às 20 horas e alguma coisa, eu fiz uma live, mas ninguém apareceu, ninguém não. O Henrique apareceu e o Tagenel PT só, foi os dois que interagiram comigo não, né, com o dono do canal. A Ivanete está aqui novamente, não excluí, não, só estava respondendo quem pediu para ensinar como excluir o TikTok. Ah, tá, que eu comentei sobre o TikTok, ela fez um vídeo como excluir o TikTok, só que eu achei que ela estava excluindo o TikTok dela, mas ela só estava ensinando como excluir. Canal Neneste TV, esse daqui também, eu vou falar a verdade, o que tem o youtuber que não coisa o nome, é o que muda o nome toda hora. Muito obrigado, meu irmão, Deus abençoe poderosamente você e toda a sua família. Visita o canal do Neneste, tá aprendendo a animar agora, tá fazendo uns vídeos bacanas. Leandro Ferreira, bonecos. Obrigado, Gori, meu amigo estragado, tamo junto. Obrigado pela consideração e também por aguentar nossas ruíras. Nós somos todos coisados, ok, 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 abraços e Deus te abençoe sempre a nós todos. Tina também faz tempo que não posta vídeo, verdade, a Tina Poeta tá coisada. Cadê o Leandro aqui de novo? Três comentários seguidos do Leandro, hein? Cara, eu continuo tendo problemas com os marditos direitos autorais, o YouTube tá coisando eu direto. Verdade, quando você não tem direito autoral sobre o vídeo, você não pode monetizar, o YouTube tira a monetização. É isso que acontece. Quem eu vejo por aqui é a Aeromotocar, grande a Aeromotocar. Ele postou um vídeo outro dia do Ronaldo, né, que infelizmente nos deixou, ex-jogador de futebol. E eu tava me lembrando que eu tenho alguns áudios antigos de jogos de futebol, eu tenho o gol do Ronaldo, se eu não me engano, em 1974, contra o Corinthians, Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras foi campeão paulista e o gol foi marcado pelo Ronaldo. Se eu achar o gol, vou colocar nesse trecho aqui. Nas costas do reizinho do parque, vai descendo o balde verde, carrega o Ronaldo, abriu na ponta direita para Jair, descendo pela ponta, atenção, vai levantar, balão subindo, descendo, entrou na Ivinha, agora para o Ronaldo, chutou, é fogo, gol! Ronaldo Toro Cisa Brasileira. É a loucura, é a peça, é a vibração da tua vida. Vem agora o nosso querido Moisés Reis, você mostrou ótimos canais. Canal monetizado também não pode estar postando vídeo reutilizado, pode correr o risco de ser desmonetizado. Verdade, é. Monetizado, desmonetizado, você usou coisa dos outros, você tá ferrado, filhote. Wilson Dias dos Santos, fala meu amigo Gori, muito boa. Sua atitude de ajudar o próximo, tamo junto, queridão. Leandro Ferreira Bonetos, o Gori, o Buiu da Praça. É verdade, rapaz, eu tava vendo os comentários aqui antes de começar a gravar esse vídeo, eu me lembrei do Buiu da Praça, ele sumiu mesmo. Falta pouco para bater os dois mil inscritos, verdade. Quando eu gravei esse vídeo aqui, nesse dia que eu gravei esse vídeo, é que tá marcado pra mim dois mil e cem inscritos. Eu não sei se isso é verdade, porque outro dia eu cheguei a dois mil e cacetado, aí depois desceu tudo, mas tudo bem, vamos que vamos. Cristina Oliveira, a mulher dos paletes maravilhosos, ela vem fazendo aí alguns trabalhos com paletes e está mostrando aí pra galera. Top, meu amigo, sempre bom trabalho, sucesso sempre, obrigado. Mais um do Nenest TV, eu amo essa vinheta, topzera, a vinheta do canal aí é legal. Acesse lá, o canal é renderforest.com, é lá dá pra você fazer a vinheta. Vem a vinheta com a marca d'água, mas, né, quem sabe fazer os negócios, essa minha aí tem marca d'água, mas eu consegui coisar ela e ficou sem coisar. Ô Leandro, de novo aqui, só você mesmo pra mandar um salve pra você mesmo. É, eu mandei, eu comentei no vídeo, tem que mandar, ué. Alinordin Yacoub, like done, my friend, good luck. Obrigado, Alinordin Yacoub, Yacoub. Bethany Meyer, great video. Bethany, ai Bethany, querida, eu não conheço a Bethany, vamos dar uma olhada no canal da Bethany? Ai Bethany, filhota, olha a Bethany, o que a Bethany faz? Ah, the storm is here, life is strange, don't trust robots, alien isolation, the dark room, life is strange. Ah, ela faz joguinho. Angar.io, Timmy. Playing Angar.io in 2020. Exposing all your boards e Black Lives Matter. É verdade. Black Lives Matter. My Black Lives Matter. Bethany Meyer, eu vou visitar depois o canal dela direito com mais atenção. Janela Jasmine, great upload, here's a super thumbs up. Ela deu um like pra nós aqui no coisa. A janela tem uns vídeos legais de jogo, ela ensina lá os jogos e é isso daí. O Dada Ed. Buenos dias, amigo, from Japan, new friend here, see you. Ok, Dada Ed. O que o Dada Ed faz? Vamos ver o que o Dada Ed faz. Não estava mostrando vocês aí não, mas eu estou olhando o canal dele aqui. Special Pandasawa of Japan, Silent L.S. Ohio, Japan, Silent L.S. Good P.M. Japan, How to Drive in Japan, Silent L.S. Maulana in Lingo, Maya Young Butang. Maya Young Butang. Jackpot Price. Ah, tá, eu vou ver os vídeos desse cara, eu gostei do Ed, como é que é? Dada Ed, ok? Dada Ed e também da Bethany Meyer. Bom, galera, ficamos... Opa, não pode falar, galera, do canal do Gore. Ficamos por aqui, ok? Eu peço a vocês que continuem vendo os vídeos do Gore. Muito obrigado pela presença. Não tive como mostrar pra vocês aí os canais, porque, como eu disse pra vocês, o meu HD deu problema. Mas, eu consegui recuperar muitos dos arquivos, porém, eles vêm meio misturados. Eu vou ter que dar um, né, tipo assim, eu tinha uma pasta com, sei lá, 300 pastas de novela com tema de novela. Só que aí ele recuperou, só que ele recuperou as músicas, pôs todos os MP3 numa pasta só. Então, vai dar trabalho pra arrumar os MP4, as vinhetas, todos os negócios. Eu consegui recuperar, mas, enfim, no próximo vídeo, quem sabe a gente já tenha alguma coisa mais elaborada. E o programa que eu uso também pra poder mostrar o canal aqui, os coisas, é, tá lá. Então, vamos que vamos. Ok, ok, ok. Obrigado pela presença. Fiquem com Deus e, se você não é inscrito, se inscreva. Deixe seu like, compartilhe o nosso vídeo e nos ajude a crescer no YouTube. E lembrando que vem sorteio por aí, hein? Se liga! E aí E aí E aí E aí E aí E aí